Olá, a lição de hoje, a lição de número 6, vai tratar da visão dos livros e dos selos e discutir especialmente o capítulo 7 do Apocalipse, que forma um parêntese dentro da série de selos. Nós já conversamos sobre a forma como os selos são estruturados. Os selos são estruturados na dinâmica de quatro elementos iniciais, os quatro cavaleiros, depois vem o quinto selo, que é um conjunto de mártires debaixo do altar, o sexto selo, o início dos cataclismas escatológicos, e aí após o sexto selo vem o parêntese, que é o capítulo 7. Depois do capítulo 7 vem o sétimo selo e as sete trombetas que estão dentro do sétimo selo. Então o capítulo 7 forma um parêntese e o tema do capítulo 7 quer responder simbolicamente, por meio de símbolos, dois grandes símbolos do capítulo 7, a pergunta quem é o Filho de Deus, que é uma grande pergunta respondida pelo Apocalipse. Eu preciso dizer para você que são dois símbolos, são dois elementos simbólicos. A gente já falou sobre a necessidade de interpretar os símbolos do Apocalipse e não necessariamente de transformá-los em linguagem literal, o que faz com que o símbolo perca o seu papel. Então olha para o símbolo, o 144 mil, e o que nós podemos perceber. Dentre as diversas sugestões levantadas pelos autores, eu quero indicar aí uma delas, que é os seguidores de Jesus, aqui descritos por meio das 144 mil testemunhas, são, na verdade, todos os crentes vivos, os filhos de Deus que caminham pela terra. Nós temos aqui no capítulo 7, então, uma comparação entre os crentes que estão vivos e os crentes que já partiram da terra, já morreram na terra e agora vivem no céu, estão glorificados no céu, que é o final do capítulo 7. A primeira parte do capítulo 7, na forma de 144 mil seguidores do Cordeiro, são os crentes vivos, os crentes que caminham pela terra agora, neste momento. Eles estão marcados, estão selados, consequentemente, por este símbolo, o texto está dizendo que eles pertencem a Deus, porque a marca significa símbolo de pertença. E eles também são protegidos por Deus. O selo aqui é uma referência ao selo do Espírito Santo, que protege o crente, que garante a salvação do crente, como já aprendemos em outros lugares da Bíblia, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. Eu lembro a você também que o texto termina o capítulo 7 descrevendo uma grande multidão no céu. E por meio desta grande multidão no céu, nós aprendemos aí uma outra verdade espiritual, que é se os filhos de Deus na terra podem ser contados, 144 mil, um número que representa um conjunto perfeito de crentes na terra, mas ainda assim limitado, no céu os crentes são uma grande multidão. Os filhos de Deus são descritos aqui como uma multidão inumerável, representando todos os filhos de Deus que já caminharam pela terra, morreram e agora vivem no céu. Eles estão lá glorificados e vivos no céu. Eles celebram a Deus, estão conscientes, eles cantam pela eternidade, eles estão alegres e festivos. É um grande culto, uma grande liturgia que dura pela eternidade lá no céu. Então, a multidão lá no céu é aqui descrita, ela representa os crentes que já morreram e vivem agora no céu. E eu acho que dá para destacar ainda aqui, fiz isso na lição em foco para você, que o que nós estamos vendo na forma dos 144 mil, é algo parecido com o que Deus mostrou para Elias, quando Elias estava na caverna. Deus mostra para Elias que ele não estava sozinho. Existiam ainda 7 mil que não se dobraram diante de Baal. E aqui o texto nos mostra que apesar de nós, às vezes, nos sentirmos sozinhos, nós não estamos sozinhos porque há outros 144 mil andando por aí. Na verdade, nós fazemos parte deste número, os 144 mil servos de Deus que caminham vivos pela terra. Termino mostrando para você, então, que nós fazemos parte de uma grande família. Uma família que anda aqui pela terra, espalhada pelo planeta. O nosso Pai Celestial está nos aguardando lá no céu. E quando um de nós parte daqui, nos encontramos com ele lá, com o restante da família, a maior parte dela, que caminhou pela história e agora está glorificada lá no céu. Então, esta é a mensagem do capítulo 7. Paramos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.